Olá, meu nome é Robson, eu sou agente de carga aqui no Terminal de Carmes da Rio Galeão e hoje eu vou mostrar para vocês o nosso trabalho. Somos Rio Galeão Essa é a primeira parte do nosso trabalho, recebimento de carga. Daqui ela segue para o terminal, onde ela será despalitizada e seguirá para a pesagem. Depois da carga recebida, ela tem que ser devidamente armazenada no setor de destino. A carga depois de colocada no pallet, ela vem para cá, aonde é passada essa camada de estresse para que ela fique apropriada para o seu armazenamento. O processo de atracação aqui no TR de carga congelada, essa carga aqui é de 16 a 22, ela também passa pelo processo de palletização, está totalmente embalada e agora ela vai para o seu respectivo destino ali. Esse é o setor de trânsito elevador, aqui as cargas são armazenadas até mil quilos. Todo o seu processo tem que estar em perfeito estado. Tanto a etiqueta quanto o pallet, senão ele é rejeitado. Estamos agora no setor final, a liberação, onde a carga fica toda armazenada para que o nosso cliente venha efetuar a sua retirada. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso dia de trabalho aqui no Complexo de Carga, da Rio Galeão. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto